Sabe qual é um dos piores momentos de uma conversa para a grande maior parte das pessoas? É exatamente o momento inicial. Assim que você encontra outra pessoa, você não tem um gancho de assunto, afinal vocês acabaram de se encontrar e como, portanto, começar uma conversa. Em geral, a conversa começa assim. Poxa, como é que está a vida? Ah, está muito bem, e a sua? Nossa, o tempo está bom, não é? É, o tempo está uma coisa incrível, não é mesmo? Nossa, você viu o jogo ontem de futebol? Aí assuntos aleatórios como esses simplesmente entram em uma conversa e sempre que você, enquanto comunicador, usa um assunto aleatório, você está também permitindo que o aleatório faça parte da sua comunicação. Vai que, por acaso, esse assunto aleatório coloca a pessoa num estado emocional inadequado ou até de conflito, imagine só, você fala de futebol e de repente você cria ali uma inimizade ou você fala de clima e simplesmente a conversa se perde quando você tem que voltar para o assunto, é muito mais energia que tem que ser colocada. Agora, a pergunta que fica é, mas poxa, então, será que eu vou direto para o assunto? Como que eu começo? Eu não sei equacionar isso. É exatamente essa a resposta que você vai ter aqui, nesse nosso quadro, André Responde. Eu recebi essa caixinha de pergunta. André, como eu faço para começar uma conversa? E aqui, obviamente, a gente já abre para algumas possibilidades. O primeiro ponto é você avaliar se você não está conversando simplesmente com o seu amigo, sem nenhum tipo de objetivo. E aí, não há nenhum tipo de restrição, simplesmente converse daquilo que realmente você quer conversar. Porém, existem conversas que são importantes. De repente, um cliente, um fechamento de venda ou até você quer chamar alguém para sair com você. E aí, você vira para a pessoa e começa errado. O processo de resgate é muito mais complexo. Então, como começar? A primeira coisa que você tem que ter muita clareza em qualquer conversa que você vai ter é qual é o seu objetivo. Se você chega para conversar com um cliente seu e você realmente quer oferecer o seu serviço, ou seja, vender, este é o seu objetivo. Então, que tal você começar conversando exatamente sobre a venda dele? Como está o mês dele? Qual é a situação que ele se encontra? Será que isso não te traria informações absolutamente valiosas para aquilo que vem na sequência da sua própria conversa? E a resposta é sim. Esse é o ponto de partida. Entender qual é o território que você vai tratar. E em cima deste território, aí sim, a gente vai adentrar em elementos que são essenciais e cinco componentes que precisam fazer parte dessa sua introdução, deste momento de conexão. Então, esse é o primeiro ponto. Identificar qual é o território. Mas, poxa André, e se não for uma venda? E se for uma coisa mais pessoal? Eu quero chamar uma pessoa para jantar. Exatamente a mesma ideia. Pegue o conceito central. Você está falando sobre jantar. Então, o assunto é alimentação. Você pode chegar para a pessoa e contar, nossa, eu acabei de sair de um restaurante fascinante. Aí a pessoa vai perguntar sobre o restaurante e você já tem, de repente, até uma ideia de onde você pode chamar a pessoa. De repente, você pode falar que você está com fome, você quer comer alguma coisa. No fundo, é sempre pegar o assunto e o terreno da sua conversa. Mas, agora, a gente vai para um nível de comunicação ainda mais profundo, típico aqui desse canal. Afinal, aqui, não falamos somente o que é o básico, eu quero que você realmente seja reconhecido por um nível de comunicação muito mais eloquente, muito mais profundo e uma conexão muito mais genuína com as outras pessoas. Se você gosta disso, inclusive, não deixe de clicar aqui no like, se inscrever nesse canal, ativar as notificações e mandar para as pessoas que, seguramente, também vão se beneficiar assim como você. Então, qual é o passo 2? Saber o terreno é essencial e eu já vou te explicar em mais profundidade os porquês disso. Mas, tem um segundo componente que poucos simplesmente pensam a respeito, que é o estado emocional da pessoa. Então, você tem que trazer a pessoa para o terreno que você quer, ou seja, para o assunto, para o território, mas também colocar a pessoa no estado emocional correto. É exatamente por conta disso que um assunto aleatório pode, sim, fazer você perder a pessoa, ela ficar irritada, incomodada. E uma pessoa incomodada, se o seu objetivo for vender, ela seguramente não vai comprar, ela simplesmente vai esperar o momento certo. Ela não vai saber muito bem o porquê, mas ela vai sentir que não é a hora certa de tomar a decisão. Então, nós precisamos agir nessas duas frentes. Colocar a pessoa no estado emocional correto e, ao mesmo tempo, trazer para o terreno certo. Isso é a combinação que nós temos como grande objetivo. É óbvio que a primeira frase que você diz não leva direto a isso, mas quanto mais você se afasta, mais longe você fica. Não é um pouco óbvio isso? Então, o que nós fazemos? Clareza de qual é o nosso objetivo e clareza de como a pessoa precisa estar emocionalmente, o que ela tem que saber, o que ela tem que sentir, para que realmente ela consiga tomar a decisão. E você consegue identificar isso simplesmente se perguntando, será que se a pessoa estiver chateada, ela compra de mim? Será que se ela estiver animada, ela compra de mim? É óbvio que melhora, não é? Então, identifique quais são os adjetivos que você tem que colocar à pessoa. E aqui nós temos apenas o conceito central. Se cada coisa que você disser realmente se aproximar desse território, a cada vez que você falar algo, você coloca a pessoa mais perto de onde você quer e, ao mesmo tempo, você colhe informações absolutamente essenciais para que você consiga quebrar objeções, para que você consiga interagir melhor e para que você consiga entender o momento da pessoa. Se você chega para ela perguntando como está o tempo, a utilidade da resposta que ela vai te dar é zero. Se você pergunta como estão as vendas e a pessoa demonstra que ela não está animada, então você sente que existe uma oportunidade de você ajudar a pessoa exatamente nisso. Você consegue identificar aquilo que está incomodando a pessoa, porque incomoda, de repente ela te dá alguma pista adicional, então você consegue mapear aquilo que é importante para você. E isso vale, mais uma vez, tanto para uma esfera comercial como para uma esfera pessoal. É entender aquilo que a pessoa realmente quer e você só vai entender o que a pessoa quer sobre um assunto se você está falando exatamente sobre aquele assunto. Então, para um começo de uma conversa, você vai precisar entender cinco componentes que eu vou te falar, mas antes deles, entenda o conceito. A conversa é como se fosse um funil. Você começa de uma forma mais genérica e vai afunilando para este que é o seu objetivo. No começo, o território é o mesmo, mas um pouco mais amplo, para que realmente você consiga colher informações. A fase inicial, aquela fase pré-conversa, pré-venda, é a hora em que você ainda não está de fato em campo e a pessoa se sente muito mais leve. Não parece que ela já está negociando, interagindo, é simplesmente um bate-papo inicial e ela está literalmente mais propensa a falar sobre ela mesma do que no momento de venda, no momento concreto de realmente negociação ali. Então, aproveite o momento inicial para fazer algo que seja útil para você. Agora, vamos para cinco componentes que, uma vez que você estiver neste percurso, com clareza, dominando e controlando a comunicação, afinal, a neuropersuasão é exatamente isso, o método que eu criei em 2014, para que realmente você consiga estabelecer o comando da comunicação e o comando do cérebro da pessoa, ou seja, uma condução clara do processo decisório de uma outra pessoa que acontece no cérebro dela. Este é o caminho. O que fazemos ao longo deste caminho? Cinco componentes especialmente importantes. O primeiro deles é ouvir muito mais do que aquilo que você fala. Então, perguntas estratégicas para que realmente você tenha a resposta estratégica também. E, obviamente, se você perguntou, ouça, se interesse, mostre que você está realmente ouvindo, não queira dar a sua resposta em cima da resposta da pessoa. Quando ela diz algo, ouça o que ela está dizendo. A gente sempre quer, por ego, dizer que a gente entende, questionar a pessoa, não é a hora. É a hora de ouvir. Então, aqui, eu já falei sobre três das dicas de uma forma somada. O primeiro ponto é você ouvir mais do que você fala. O segundo ponto é você realmente estar interessado. O terceiro ponto é você ser humilde. Ouvir e não deixar o seu ego coordenar a conversa. Você, usando o seu ego, vai simplesmente contra você porque você afasta a pessoa. Esteja num ponto de humildade. O quarto e o quinto ponto são absolutamente essenciais, porque são eles que vão demonstrar como a pessoa vai perceber você. É mais sobre uma parte visual, é como ela te enxerga. E se ela te percebe como algo fechado, algo incômodo, ela não vai se abrir por motivos óbvios. Então, o quarto ponto é você sorrir. Conversar de uma forma mais leve. Conversar não necessariamente sorrindo o tempo inteiro, mas mostrando que você está leve, curtindo, engajado ali, está fazendo sentido pra você. Então, sorrir é absolutamente essencial. O sorriso mostra que você realmente está ali com a pessoa e você está interessado nela. Isso cria uma conexão ainda mais profunda, mas o ponto que mais vai criar a conexão é o que é olhar nos olhos da pessoa. Se você conversa com uma pessoa assim, olhando pra baixo, olhando pra cima, olhando pro lado, olhando pra qualquer lado, isso gera um incômodo tremendo. Então, entenda de uma vez por todas. O caminho é claro, é um caminho cristalino que você caminha cada vez mais perto daquele que é o seu objetivo. E você vai colocando a pessoa neste terreno e no estado emocional correto. Pra isso, estes cinco componentes vão te ajudando nessa dinâmica. Espero que você aplique. Se você aplicar, deixa aqui embaixo nos comentários o que você fez, como você costuma fazer, ou algo que seja relacionado à aplicação da neuropersuasão na sua comunicação. E se você quer trazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum ponto pro André Responde, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu pego daqui as dúvidas que eu vou responder no nosso próximo vídeo. Agora que você já sabe como começar uma conversa, assista a esse vídeo aqui, que ele vai te mostrar exatamente como você continua a sua conversa, ou seja, como tornar a sua conversa mais interessante.